Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro. Neste nosso primeiro debate do ano de 2017, quero cumprimentá-lo e esperar que o resto do ano possa trazer uma correção do discurso que aqui nos fez, porque veio aqui traçar-nos uma história sobre 2016 e anos precedentes que simplesmente não casa com a realidade. É uma ficção. O Sr. Primeiro-Ministro pode até vir dizer, como começou durante quase metade do seu discurso, de forma quase autocongratulatória, que consegue reduzir o déficit em 2016. E eu espero que sim, já disse aqui noutras ocasiões, que mesmo que as políticas não estejam erradas, o custo para Portugal de não cumprir esses objetivos é demasiado elevado e, portanto, eu espero que sim que possa cumprir os seus objetivos. Mas Sr. Primeiro-Ministro, não cumpre os seus objetivos conforme tinha dito. Isso é que não. Porque, na verdade, hoje isso está muito evidente, o Governo aplicou mesmo um programa B. Esse programa B teve o maior corte de investimento público de que há memória em Portugal em muitas dezenas de anos, superior quase àquilo que anuncia recuperar para o próximo ano. Inclui cortes na despesa do Estado, cegos, porque até hoje o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro ainda não explicaram onde é que foram esses cortes, mas foram superiores a 400 milhões de euros, cortes na aquisição de bens e serviços do Estado e conseguiu aumentar, ao contrário do que diz, significativamente impostos. É verdade, os que tirou de um lado colocou-os do outro. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro não fez nenhum milagre. O Sr. Primeiro-Ministro até descobriu que para atingir as suas metas era indispensável ter medidas extraordinárias. O perdão fiscal, que foi reeditado e que trouxe mais de mil milhões de euros de receita adicional, trouxe exatamente uma reavaliação de ativos e, portanto, o resultado que apresenta não é aquele que tinha dito que, na apresentação do orçamento, cumpriria. Portanto, eu felicito o Governo por atingir as suas metas, mas não queira atirar poeira para a cara das pessoas, dizendo que não cumpriu um plano B, que não tomou medidas extraordinárias porque elas são conhecidas de todos. Portanto, a ideia da alternativa cai por terra com muita facilidade. Mas há duas coisas que eu gostaria de acrescentar à sua retórica. A primeira é, eu quando cheguei ao Governo e iniciei mandato como Primeiro-Ministro, o déficit do país era de cerca de 11%. 11%, Sr. Primeiro-Ministro. 11, 11, 11. E quando chegámos a 2015, quando saímos do Governo e quando se fizeram as contas no final do ano, para saber, fora o impacto do Banif, quanto é que tinha sido o déficit, imagino, o Sr. Primeiro-Ministro não era superior a 3%. Mais precisamente, 2.98%. As contas não são minhas, são suas, são do Governo. Contas sobre déficit no final do ano, corrigido de medidas extraordinárias, 3%. 11% em 2010. 3% em 2015. Oh Sr. Primeiro-Ministro, se pode ter um déficit abaixo de 3% em 2016, lhe garanto, foi porque houve um Governo que o passou de 11% para 3%. Não lhe ficava mal reconhecer isso desde já. Mas depois, Sr. Primeiro-Ministro, vamos diretamente ao que interessa. E o que interessa é, em Portugal veremos a seu tempo os números finais. Nós julgamos que os números serão um bocadinho melhores do que aqueles que o próprio Governo acabou por prever. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, em 2016, o crescimento da economia compara mal com aquele que teve a Espanha, com aquele que teve a Irlanda, quer dizer, parceiros da União Europeia que passaram por circunstâncias muito parecidas com Portugal. E chegamos à conclusão que esses países estão a crescer ou o dobro ou o triplo do que Portugal cresceu e pagam custos de financiamento a 10 anos que são a metade ou a quarta parte do que paga Portugal. Se nós estamos a crescer muito menos do que os outros, com a mesma política monetária do BCE, porquê é que pagamos tanto mais do que os outros para financiar o Estado a 10 anos? Não venha com 2015, não venha com o passado. Porque se formos ver o que se passava em 2015, teríamos de concluir que o que acrescentou 2016 foi que, com exceção de três outros países na zona euro, que aumentaram os seus custos de financiamento a 10 anos durante o ano de 2016, e incomparavelmente menos do que Portugal, Portugal foi o campeão do aumento do financiamento a 10 anos. Não houve mesmo mais nenhum com a mesma política do BCE. Quero dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que se pagam muito caras as reversões que foram feitas, a política económica errada que está a ser feita, os acordos de maioria que foram estabelecidos nesse Parlamento, tudo isso custou a Portugal muito em desenvolvimento, em crescimento económico, em confiança, em interação do investimento e, portanto, em geração de emprego, que o Sr. diz e muito bem que melhorou, continuou a melhorar ao longo de 2014, 2015, 2016. Mas quando olhamos para a segunda metade do ano de 2016, vemos que estabilizou. Queria finalmente fazer-lhe uma pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, dado que iniciamos o ano parlamentar também com uma promessa de desentendimento na sua maioria. O Sr. fez um acordo com o Bloco de Esquerda para aumentar o salário mínimo nacional e depois foi à Consistência Social e fez um desconto a todos aqueles que concordassem com aquilo que o Sr. já tinha negociado com o Bloco de Esquerda. Soube atempadamente que não teria nos partidos mais à esquerda do Parlamento, na sua maioria, voto para apoiar o compromisso que assumiu na segurança com os parceiros sociais na Consistência Social. Sr. Primeiro-Ministro, porquê é que entendeu que devia assumir esse compromisso com os parceiros sociais, sabendo que não tinha apoio no Parlamento, na sua maioria, para tomar esse compromisso?